Gente, é com vocês. Eu acabei de postar um vídeo agora muito massa pra vocês. Corre no feed e comenta bastante. Gente, vai lá com vontade, com força, que a banda que não é comércio. Um vídeo baixastral pra vocês. Corre lá, comenta bastante. A gente vai e comenta que o vídeo tá muito massa de verdade. Vai, vocês vão amar. Sem teu carinho, não consigo te esquecer. O hospital, você só faz melhor, irmão. Eu sou o melhor, irmão. Cadê o dinheiro, moleque? O dinheiro, moleque? O dinheiro, moleque? O dinheiro, você só faz melhor. É o que você está fazendo? O que você está fazendo? Por que tá chorando, Jatayne? Ai, chorando. Por que tá chorando, Jatayne? Fala, rapaz. Diz que vai emocionar o convite, gente. Gente, seus comentários é muito importante pra mim. Então vai lá, gente. Dá aquela moral. Comenta bastante no feed aí. Eu não tenho isso novo. Me ajuda a gente, tá bom? Tem educação, velho? Sim, gente. Então é isso aí. Eu tô no feed comigo, mas me ajuda a gente demais. Então, inclusive, pra rádio, então já fica ligado.